Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô jogando hotbox Sou inocente Tá travando? Tá inocente, baby Uhum Tá travando, tá ligando, só tem um Pega a moeda Xerife Vou entrar nesse negócio não Vai matar, xerife Vitória Olha, vitória Ganhei Eu vou mais uma Porque essa foi nova Vou mais uma Porque essa daqui foi muito rápida Oi Gente, eu descobri um lugar secreto Gente, pra quem não sabe Eu tenho um canal Que é a Alice Game Aqui ó, o esconderijo secreto Vamos sair Ae, bora começar A partida Esse mapa foi reformado Que eu já conheço Será que é murder? O murder Me matou Me matou Me matou Me matou O murder Eu quero um bolo. Eu quero dois. Legal. Eu quero bolos. Eu quero bolos. Eu fiz mais de fofuchos. Essa é de fofinhos e fofuchos. Mas é de fofinhos e fofuchos. Eu tenho um biscoito aqui. Acho que foi impressão. Ah, foi isso daqui. Esse biscoito aqui. Da cabeça do menino. Ah, conseguiu não. Dessa vez eu não consigo. Cadê essa partida? Que não começa logo. Consegui! Só tem frango. Obrigada. Não aceite de novo. Aqui fora. Tinho pegado assim. Tira um . Tira um caraots Vadim aí! Foi aí! Tira um cara zen. Tira ele fazer isso com uma moeda. Tira um cair. Tira outro Student. Tira um cara careful. Tira outro cara a terima. E o xerife ganha Ganhamos Quem é o Manny? Não sei Não é só já Se mais um Pode? Não Não Só que agora Quantas modas? Não, cortei pra você 11 modas Ai, gente A minha irmã foi louca Não Não, foi ela Fez uma piada Inocente Inocente de novo Não Pode comer meu bolo O que é o Manny? Não sei Esse cara aí Não 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 Oxe Vem pra cá Tô pegando moeda Pra que eu não tenho nada Tô pegando moeda Agora Agora dá pra pegar 40 moedas Marder O Marder Tá atacando Essa menina Corre José Cristo Da morte Que nos acontece Vai, xerife Mata ela Aê, xerife Então foi isso gente Espero que tenham gostado Desse vídeo Então já deixa o seu like A meta de like é 30 mil likes Então tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau